Olá, sou Deil Zedantas, consultora óptica da Otka Vision. Hoje vou mostrar pra você uma armação incrível para a sua criança. A Otka Vision sempre está aqui para passar dicas. A dica de hoje é, para a sua criança, você tem dificuldade, que armação escolher para a sua criança? Vou mostrar pra você a Miraflex. A Miraflex tem essas hastes abertas, certo? Então a sua criança pode tirar do rosto de qualquer maneira que ela não quebra. Outra coisa muito importante é essa adaptação, que sua armação não vai ter a haste ligada na orelha, certo gente? Então a sua criança brinca, vai praticar esporte, o óculos não fica escorregando. Outra coisa muito importante que eu gosto também da Miraflex são os bebês. Principalmente os bebês que tem síndrome de Down, que começa ali um grau já numa infância. Então precisa ter muito conforto e o mais preciso é segurança. Sua criança tem que usar uma armação que realmente lhe dê segurança, que possa brincar, que possa pular, fazer aquilo que é o natural de uma criança. Outra coisa muito importante que eu sou apaixonada, as meninas, esse olho é algo que os oftalmologistas pedem. Olho mais arredondados. Por quê? Principalmente para crianças que têm estrabismo. Precisa esse olho realmente estar no centro para que ele não possa olhar por cima. Então a Miraflex é super adaptada. É uma armação resistente, gente, e muito confortável. Então a Ótica Vision está sempre preocupada, levar segurança e qualidade para você. Essa é mais uma dica da Ótica Vision. Vem nos visitar, vem nos conhecer. Segue a gente nas redes sociais, óticavision.oficial. E hoje também, óticavision.ln, que fica em Lagoa Nova. Música 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 Música